O arruga aqui Aqui ó, tava verde Já ficou verde de novo Aí o homem tava atravessando aqui Aí eu percebi que aqui era verde Se a pessoa que tá atravessando aqui não prestar atenção Ah, deve ser novo É, é novo Tá errado Se fizer ver nele, tem que fazer nele pro Deus Então o pedestre se lasca aí Eu acho, né? Mas eles estudaram, né? Pra fazer Hã? Hã? Ei Hã? Quem? Não vai botar mais pra mim, ó É uma ordina de você É, de Luís É fogo, hã? Não vai botar aqui Vou botar na bolsa Deixa eu tirar Que bota no bolso, né? É Porque ela é muito organizada Eu vou devolver o envelope Porque vai que ela dá mais Não, não, não A minha faz de mim Aí eu boto o envelope pra cima e bota a gente da filha Ah, meu Deus Tem que botar no papel E vai cair no chão A pessoa não sabia que era dinheiro Devolvido Vazio Hã? 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 É pra calça. Era. Agora dinheiro é bom e só o sapato. Eu dei penha no rabo pra ver se ele faz. Um jaloque dele já faz o sapato, dinheiro é bom. Agora estamos lá de bocadinho. Luciana antigamente aqui não tinha o negócio lá de ó. Airbag. Aí esse aqui abria. Aí eu botava aqui dentro. Era, quando a gente viajava. E aí eu botava boa. E aí é um jaloque. Tá bom. Tchau. Acorda assim, eu dormi Se nunca me acordou seis e vinte Eu sou mulher, porque eu sou despertador Se você me acorda quarenta minutos, eu ando Se você me acorda, fica acordando Três horas da manhã Ela me acordou, realmente ela quis fazer xixi Fazer as necessidades dela Aí depois que eu entro na sala, olha pra mim e fala assim Vamos pro quarto, já fiz Bora, simbora Aí ela sai correndo e pua a porta Fiz tudo isso, pronto, ele agora vai acordar Ele não acordou, nem viu Parece gente É Aí Sacaram aí atrás de gente Fiquei em frente 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 Aqui estamos no... Sports Club Aqui é a Ilha do Retiro Pega nada Pega nada Pega nada Eu todo dia filmo Arruda Todo dia eu filmo Arruda Para ir trabalhar Olha, virou outra coisa aqui no lugar da... Tu viu também? No lugar da... Eita, Jura de Pires O que é agora? Tem um bocado de placa, eu acho que virou um tipo Autelete Tem ler biscuit, não sei o que É isso O dele ele esqueceu que é Pinagrande Ah, que Deus que Deus Aí meu primo foi lá e pegou Aí está na casa do meu primo Ah, que Deus? Tem de Valdinho Aí está lá com o Valdinho Tivou que irá Foi? É isso que está acumulado É... Não, mas não, 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 não respondi isso, porque eu não sou normal. Eu levantei. Eu sou, eu tenho fio, de nada. Eu levantei, porque eu sou calorenta demais. É, para ter fio. Por isso que eu fico, tá calor aí atrás, tá calor. Essa mania do travesseiro, o Luiz tem, viu? Ah, meu Deus, é tudo. Vai cantar na capa. E tua menina, já não? É, bem, graças a Deus. Tá lá em São Paulo. Ah, tá em São Paulo. Moro lá. É, quando eu disse assim, Ada vai cair, ela vai dizer, que Ada, mãe? Tia Ada, agora eu sei quem é. Porra, rapaz. Agora ela só chama tu, tia Ada. Porra, rapaz, é muito adulto, menina. Tia Ada, agora tia Ada, eu sei quem é. Uma Ada, se ela falar Ada, eu sei quem é, não. Ô, Jambi, naquele dia que eu fui lá, ela estava em São Paulo, ela estava em São Paulo, fazendo as provas. Minha filha, eu estava lá, tá? Não, ela está. Ah, ela estava atendendo. Não foi? Ela não estava atendendo? Foi, ela estava atendendo. No sábado ela atende até 9 horas da noite. Minha amor, quer dizer, que ela foi agora, que eu estou com o Paulo. Foi, em junho. E já estava atendendo. Foi, em junho, eu esqueci de dizer, eu estou com o Paulo. Em dezembro ela foi, em novembro ela foi, fez as provas. Todinha, quando foi, em fevereiro, né, ela foi de novo, aí fez as imprevistas que tem, que é por etapa, né? E aí, eu vou ficar lá. Ai. Vai ficar lá, hein? É numa pós que ela, isso tudo é para fazer uma pós para graduação, viu? Para quem? Para a graduação, para a graduação? É porque é na área dela, né, de negócio de psicologia, de hospitalar. É tanto... Hã? Não! Aí... Ela... Ela queria fazer muito tempo, sabe? É no Albert Lassen Essa coisa todinha Hoje ficaram 30 pessoas de fora Que não conseguiram Porque eles querem nome, né? Porque eles querem nome, né?